Ah, que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar Vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém